Para entrar nesse tema de juros, nós temos que fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil. A gente viu taxa selic de 2, que nesse ano vai dar um juros reais negativo de 5 ou 6. Acho que qualquer economista acredita que os juros reais de equilíbrio da economia brasileira seriam em torno de 2,5 e 3 juros reais. Com essa mudança do fiscal, claro que muda o patamar de juros reais de equilíbrio da economia. Pelo menos, acredito que muda 100 base points. Então, hoje, provavelmente, os juros reais da economia é 4. Você fala, mas se é 4, como o BC trabalhou com 5 ou 6 negativo? Claro, a gente tem uma pandemia que ocasionou uma deflação de serviços enorme. Com a vacinação abriu, serviços estão inflacionando, além da alta infusão das commodities, da desvalorização da moeda como um todo. E o BC, para ele ancorar a expectativa da inflação, não basta colocar nos juros neutros. Tem que colocar nos juros restritivos. Se o juros neutro real for 4, vamos supor que ele tenha por 200 base points acima, que seria o restritivo. 6, seria um 6. Uma inflação em média de 4,5 e 5, seria um juros nominal próximo de 11,5. Então, a nossa visão na AMA, inclusive, é que o Selic vai parar nos 11,25 no ano que vem. Se você acredita em juros muito abaixo de 10,9 no Brasil, você tem que acreditar que reformas serão feitas para que os juros reais de equilíbrio voltem a cair. Ou acreditar que a inflação seja muito baixa no país. É que o que mais interessa para a Bolsa ou para os ativos de risco, a longo prazo, em teoria, é os juros reais, né? E acho que os juros reais, ele é dado. A LTV não foi para 5% à toa, né? Você tem que ter um prêmio de cair e gás. Se os juros reais vai ser uma média 4, 4,5, o agente, comprador, quer um prêmio. Até porque a estrutura do Brasil, ela é desbalanceada. O que eu quero dizer com isso? A política monetária no Brasil, quando você aperta ela, você afeta diretamente o canal do crédito, né? Ou você deixa o crédito mais caro, o pessoal para de tomar. O investidor, ele não sente tanto efeito pobreza, tirando o pessoal da Bolsa, que a Bolsa cai. O investidor não entra numa economia madura. Quando você sobe os juros, o valor presente do título cai, porque a maioria lá está pré-fetizado. Aqui a maioria está endereçado ao CDI. Esse cidadão, alguns sentem até mais rico, porque está recebendo mais por mês. Então ele não sente o efeito pobreza dos seus investimentos. Claro, fazendo ressalva a Bolsa ou quem tem título pré-fetizado, mas é a minoria do sistema. Então, a necessidade de política monetária com juros restritivo aqui é bem maior que nas economias maduras, por ter um canal entupido. Bem, então, no meu ver, nós trabalhamos com juros reais totalmente fora da realidade, que induzir uma parte da sociedade que estava acostumada, o pessoal brinca no Twitter, de off ou no CDI, mas é verdade, o pessoal que estava acostumado com uma rentabilidade alta, foi para um risco que não conhece direito. Então, no meu ver, taxas nominais no Brasil de 10, 9 vieram para ficar, porque eu acredito que a taxa de juros reais do Brasil em todo de 4, uma inflação média de 4, seria 8,5, 9. Sem grandes reformas, eu não vejo os juros reais caindo muito. Isso me preocupa um pouco, como esse gestor te falou, me preocupa a sustentabilidade da dívida nossa. Se você reparar, todos os economistas falam, nossa, nós tivemos um ganho enorme, a relação dívida-PIB melhorou muito, por causa da inflação. Bem, está certo em parte, né, é por causa da inflação, é, mas é porque também nós pagamos selite de 2, ou seja, demos, total é uma palavra forte, né, mas por causa do coronavírus, a dívida, você deu juros reais negativos de 5 ou 6. Daqui para frente isso não vai ser mais possível. Deus teira, né, que nós temos mais outra epidemia, desculpa. Então, os juros reais vão voltar à realidade, né, e quando a gente está com uma relação dívida-PIB próximo de 9, se o país não crescer, né, e separar um juros reais próximo de 4, você começa a ter uma dívida ascendente. Isso é uma preocupação minha. Então, para o próximo governo, seja lá quem for, direita, esquerda, terceira via, vai ter que fazer reforma, ou vai ter que aumentar a cara fiscal, que ninguém aguenta mais. Então, o meu cenário realmente não é muito otimista, né, com relação a Brasil, de ver uma grande melhorada. Acho que exagerou, acho que a curva, segundo semestre do ano que vem, bateu 14 de CDI, acho que é um exagero, nós não vamos ver essa taxa, mas acho que taxa próxima de 12, 11,5 é bem possível. E aqui para nós, como hoje, vou encerrar esse ponto aqui rapidinho, né, se você pegar, você tem três grandes tomadores de crédito, né, o Tesouro, com título pré-fixado, com a NTNB, que uma parte é variável, que é os juros reais, e o tomador de crédito, que está nos bancos. O investidor pré-final não equivale a 20% desse volume, é muito pequeno. Quem é que compra esse título? Normalmente, ou é o gestor, ou o tesoureiro, ou aquele cara do street. Nessa taxa que está aí, eu vou conseguir dar mais de 100%, 120%, do CDI 110. Por isso que a curva pré-longa sempre tem um prêmio no Brasil. Os ativos e passivos do sistema financeiro e do Tesouro Nacional é muito descasado. Quem sustenta esse gap são os fundos, o investidor estrangeiro. Então, ele sempre tem o seguinte, tem que ser um prêmio acima do que acho que vai ser o CDI, senão eu não compro. Então, achar que as taxas futuras, vamos para que o nosso objetivo seja 10, 9,5, venha muito para baixo de 11, fica difícil. Você tem que ter uns 100, 150 base points na curva longa para o arbitrador se sentir com apetite para investir nesse prazo. Não sei se tem mais ponto, mas vou acabar alongando, vou deixar um pouco o Ferreira falar. Ou vocês perguntarem, fica à vontade. Eu acho que o ponto aqui, o recado que ficou principal, é um cenário preocupante mesmo. E acho que a única pergunta que fica para mim nisso é, tendo em vista que o próximo governo vai ter que fazer reforma, eu entendo que esse governo as reformas já acabaram. Então, esse achatamento na curva a gente só deve ver após as eleições do ano que vem. Exatamente. Ou você ter percepção que vai entrar alguma terceira via, que eu acho que nenhum dos dois estão aí na frente, vai dar essa segurança fiscal para o mercado. Ter uma terceira via na frente tem um discurso mais fiscalista. Mas só que eu fiquei pensando disso de terceira via, da chance de aumentar a reforma, porque em 2014 falava-se muito que, poxa, se a Dilma ganhar vai ser um problema porque a agenda de reformas não vai acontecer e o AES tinha uma agenda muito mais reformista, por isso que quando a Dilma ganhou rolou aquele pânico. Mas a Dilma, logo que ganhou, ela começou uma agenda do AES, o Banco Central mudou o discurso e até o próprio Stuhlberger falou na primeira participação dele no Stock Pickers, ele falou eu fiquei muito feliz, a gente rezou para o PT ganhar, porque a gente sabia que a bomba ia estourar e se estourasse no colo do AES, o PT ia voltar. Ah, então assim, o fato das reformas serem tão necessárias, não importa o governo que venha não deveria trazer um certo conforto, um certo alívio ou não o fato de ter que ter reforma e o governo que vier, talvez, entender? Vamos lembrar, se a gente for olhar, quem foi o presidente que foi mais reformista no tanto prazo? Temer. Ah, Michel, lógico. E por que foi Temer? Que não foi eleito. Não, o Congresso, o PMDB, o Centrão ali, né? Então era um cara que se comunicava muito bem com o Congresso, tinha acesso. E o Temer aqui, podem falar o que for dele, mas ele como estadista, né? Teto de gasto, fez algumas coisas que a gente estava no Brasil, no Biro, se isso mesmo, quando a Dilma saiu, né? Então eu acho que, no Brasil, sem você ter o Congresso, você não consegue fazer as reformas, né? Agora, é importante muito o povo, o cidadão, entender que essas reformas são importantes e não votar no pessoal, que é totalmente contra, né? Há um Estado mais enxurto, há um Estado mais eficiente. Então, eu concordo com você, é difícil de ganhar, mas tem que ser uma terceira filha que tem muita conversa com o Congresso. Então, são poucos os nomes que eu vejo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma